Música Agudo, agudo Por onde meu meu filho acessa a alegria O povo se agita e cai na folhida Vaqueiros índios que empilham Bailando juntos no plantão Quando o isto canta, o meu boizão Quando meu meu filho chega Não tem vez pra mais ninguém Vim conhecer as perpresas que esse boizão tem E-oh, e-oh, e-oh Com a maneira, é show, é show E-oh, e-oh, e-oh É Deus que dá alegria no meu coração Pra fazer a festa com o meu São João E sempre segue os meus patos por onde eu andar Eu tiro os espinhos Mas eu vou passar Quando a minha casa toca um presídio diferente Eu me lembro que dançam A época é poder Quando o isto canta, este ritmo pente Quando eu chego bem demais Só eu sei esquecer Eu faço minha história Mas eu não me mexo mesmo E assim eu vou levando Quando a vida mudando a vida mudando a ninguém E-oh, e-oh, e-oh É Deus que dá alegria no meu coração Pra fazer a festa com o meu São João E sempre segue os meus patos por onde eu andar Eu tiro os espinhos Mas eu vou passar Quando a minha casa toca um presídio diferente Eu me lembro de dançar A época que eu contei Vamos pro canta, este ritmo pente Quando eu chego bem demais Só eu sei esquecer Eu faço minha história Mas eu não me mexo mesmo E assim eu vou levando Quando a vida muda o marineiro E-oh, e-oh, e-oh E-oh, e-oh E-oh, e-oh E-oh, e-oh E-oh, e-oh